Eu peço a tê-lhe! De nada! Eu não viam! Tangem! Eu... Eu me peço a tê-lo! Eu não viam! Eu peço a tê-lo! Não! Não! Ela não se valentou! Eu falei um cachorro todo de mãe eu dou研 Eu já chag Sandak! Mas o que é fácil fazer?! Você se achou? O que é isso? Pô! A gente não funciona o que vai. Vamos lá, vamos lá. Minha Eartha! Minha Eartha, minha irmã! Minha Eartha! Não! Não! Não!